Saudações, delícias, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melua, eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos! E aí, galera, Alaneus normal hoje, tudo em paz aqui, porque a gente vai só trocar ideia. Exatamente, meus amigos, estamos aqui mais ou menos normais, né, porque um dos temas que a gente vai comentar nesse vídeo aqui hoje pode deixar muita gente aí cabreira, porque tem muita gente no canal que é fã da Sônia, então... O tema desse vídeo, meus amigos, vocês encheram os nossos comentários sobre isso aí, entendeu? Muita gente mandou o link lá do canal Wise Combat, referentes a um diálogo que a Cassie tem com o Raiden sobre a Sônia, um diálogo que a Cassie também tem com o Garrus e um alívio cômico aí que ela tem com o Scorpion, cara. E a gente vai comentar os detalhes desses diálogos daqui a pouquinho, mas antes da gente continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos! Nova regra do YouTube, então já ativa aí para poder ficar esperto e vem com a gente! Meu querido Alanis, vamos lá, meu amigo, eu te passo a palavra aí para você começar falando o primeiro diálogo que é a Cassie com o Geras, meu querido! Esse primeiro diálogo que a gente vai comentar é um diálogo bem interessante que mostra aí em cima daquilo que a gente já tinha especulado do lance do Geras não morrer, né? Que ele está sempre voltando, é que tem uma forma dele sempre voltar à vida, né? A Cassie fala para ele, né? Nossa, Geras, preciso te matar de novo? E ele fala, esse é o meu bilionésimo ciclo de vida. E aí ela fala, ah, isso me parece muito cansativo! Pois é, ela sempre dá aquela zoada, né, cara, em todos os diálogos dela. Típico da família Cage, né, cara? Só que o mais interessante nesse diálogo, como vocês puderam ver aí, meus amigos, que o Alanis acabou de falar, é que o Geras, ele morre um monte de vezes e volta um monte de vezes, e isso vai de encontro muito com o que a gente comentou lá atrás do nosso vídeo de teoria sobre a história, né? Quando o Liu Kang e o Kung Lao estão segurando aquelas seringas, que tem um fluido azul dentro delas, que pode ter algo a ver aí com essa sobrevida, esses ciclos que o Geras tem aí. Mas também é interessante porque a Cassie diz que ela vai matá-lo de novo, ou seja, pode ser que isso aconteça lá no modo história, entendeu? E eles estão referenciando isso aqui nesse diálogo pré-luta. Fica aquele lance, né, de tipo, será que vai ter essa questão do Geras morrer e voltar diversas vezes durante a história? Será que vai acontecer só naquele momento? Como é que será que eles vão apresentar o Geras? E será que, de fato, a Cassie vai acabar matando o Geras? Pois é, cara, eu acho que isso aqui não foi por acaso, não. Eu acho que isso aqui pode realmente acontecer. A gente não está afirmando, né, porque a gente não jogou o jogo ainda, não jogamos no modo história para poder saber. Então, isso é o que eu acho, entendeu? Eu acredito que ela realmente vai matar o Geras no modo história, e agora a gente vai ver isso aí acontecendo e ele vai voltar. Para o nosso próximo diálogo, dá uma olhada nesse diálogo, depois a gente comenta. Pois é, meu amigo, como vocês puderam ver aí, a gente comentou lá no início que a gente estava mais ou menos tranquilo aqui e a gente sabe muito bem que no canal, cara, tem muito fã de Sony aqui, rapaz. E ao que tudo indica nesse diálogo ali, como vocês viram, a Cassie fala que confiar no Raiden custou a mãe dela. Ou seja, isso pode referenciar uma possível morte da personagem ali no modo história, cara. E isso vai ser bem triste se acontecer mesmo. A gente estava comentando antes da gravação sobre qual das duas Sônias morrem. Se alguma morre de fato, qual morreria? A do passado ou a do futuro? Pensando a respeito e tal, eu comentei que é bem natural que uma das duas precise morrer, porque a impressão que eu tenho é que eles vão meio que reescrever a história a partir desse jogo. E se alguma tiver que morrer, provavelmente é a do futuro, porque já está no fim da carreira. É mais fácil eliminar ela em um ato heróico do que eliminar do passado, que está jovem ainda. Eu ainda tenho minhas dúvidas com relação a quem pode morrer aí. Eu até pensei, cara, deles matarem as duas, mas isso aí seria demais para o coração dos fãs. Mas eu acredito também que a do futuro possa ser a escolhida aí para poder ter esse momento justamente por conta disso que você falou. Ela é a líder da Special Forces, ela é uma personagem que já está aí há mais tempo, ela já tem mais experiência, vamos dizer assim, né? E como a gente vê nos trailers lá, inclusive o de história, eles vão fazer uma invasão em Netherrealm lá para poder resolver a parada. Inclusive a gente vê o Dark Raiden com eles lá. Então pode chegar algum momento ali que ela se sacrifique para poder salvar a galera. É a única forma que eu imagino deles tirarem ela aí, entendeu? Pelo menos essa Sony é do futuro. Eu acredito que eles vão seguir por esse lado também, de chegar em algum momento e dar esse momento heróico para a Sony e tal, o lance de sacrifício ali. Enfim, se realmente uma das duas for morrer, que pena. Mas como tem duas, fica tranquilo. Alguma delas vai continuar no jogo, entendeu? Futuramente eu acredito. Eu não acho que eles matem a Sony e tirem ela do jogo, entendeu? Porque os fãs iam chiar bastante. Apesar de que eles são bem corajosos, né? Assim como o pessoal do Game of Thrones. Mas, e ainda assim, não acho que eles façam isso com um personagem tão clássico e tão querido como a Sony, né? Mas, meus amigos, antes da gente encerrar aqui, a gente tem mais um diálogo para poder comentar com vocês. Agora num clima mais leve. Não é algo para vocês se preocuparem, como foi esse da Sony agora, por exemplo, entendeu? Porque a Netherrealm está trabalhando tão bem as características de cada um dos personagens deles aí, que você vê isso refletido não apenas no design, né? Na aparência deles, como também na forma de conversar e nos diálogos pré-luta que eles estão mostrando aí, né? Da Cass conversando. E esse daqui, cara, especificamente, eu não vou falar também não. Eu vou deixar rodar aí agora e depois a gente comenta. Vai lá. Eu acho esse diálogo sensacional. Esse e alguns que mostram ela conversando com a Scarlet ali, mostram muito a forma como eles estão trabalhando a personalidade dos personagens com muito cuidado, com muito carinho. Eu achei muito insano isso, cara, porque a Netherrealm, isso é uma característica da empresa que eu curto demais. A gente não vê isso só aqui, a gente já viu em jogos anteriores também. Elas brincam com os próprios jargões que são criados aí ao longo dos anos com seus jogos. E o Get Over Here é uma coisa que a gente conhece desde o primeiro jogo aí, que foi o Ed Boon que fez a dublagem. E eles trazerem isso pra dentro do jogo, colocando essa ideia de imitação, igual a Cass fez ali, né? Num personagem que é zoeiro, como ela é, foi uma sacada de mestre, entendeu? Foi uma coisa muito genial. É muito engraçado, cara. Eu posso dizer só uma vez? Ela Get Over Here no final. Cara, que foda. Eu acho que eles trabalharam a personalidade dela de uma forma que ficou bem parecida com o que a gente vê no Devil May Cry, por exemplo, sabe? Lança da Nico, dos Dante. Eu acho que a personalidade dela tá muito pra esse lado, assim, cara. E eu gosto muito disso. Exatamente, cara. Inclusive, assistam a nossa análise do Devil May Cry, gente. Tá aí no canal aí. Eu vou deixar o link na descrição também pra vocês conferirem. Mas então é isso, meus amigos. A gente vai ficando por aqui. Isso é tudo que a gente tinha pra trazer pra vocês nesse vídeo, desses diálogos deliciosos aqui. Agora a gente passa a palavra para você, querido espectador que tá assistindo agora, poder comentar aqui embaixo o que você achou de cada um desses diálogos aí. E principalmente esse que faz referência à nossa querida Sônia. O que vocês acham que esse diálogo quis nos mostrar aí, entendeu? Será que é um diálogo vago mesmo, simplesmente de pré-luta? Vocês acham que tem algo relacionado à história? Se ela realmente for morrer, você acha que vai morrer as duas Sônias, a do futuro ou a do passado? Comentem aí embaixo, a gente vai gostar bastante de conversar com você sobre isso. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostoso, sedoso e molhado, popinho esquerdo e direita de cada um de vocês. Até mais, é? Vamos!